Esse super ciclo de commodities que o mercado fala, a gente tinha ele também como uma tese, mas para o começo do ano, aí o Zé roda lá as coisas dele, os números que ele olha, e ele antecipou um pouco que o negócio na China poderia começar a desacelerar. Então, a gente reduziu as posições em commodities, então toda essa barrigadinha que deu no setor como um todo, a gente preservou mais por isso, a gente reduziu um pouco antes. E aí, no meio dessa redução, o que ganhou espaço na carteira? Saiu de commodities e foi para os Estados Unidos ou foi para dólar? Foi meio pulverizado. Casou com um momento que a gente queria reduzir um pouco o risco como um todo, então foi pulverizado e parte acabou ficando em caixa para investir em outras coisas, em outras oportunidades naquele momento. Então, acabou casando que a gente queria reduzir isso e queria reduzir o risco do fundo como um todo, acabou escolhendo esses ativos que tinham mais relação com o China. Então, commodities, vale... Então, nesse momento a gente percebe que o play de commodities já não é mais tão interessante como antes, então vocês até reduziram. Estados Unidos continuam sendo uma predileção tanto por bolsa quanto pela moeda e até nos juros, né? Continua? É, por exemplo, no nosso fundo a gente tem o Total Return que tem um mandato mais focado em ações Brasil com o macro em volta, e a gente tem um fundo global, que é o Dalia Global Location. Nesse fundo, por exemplo, o hedge é dividido entre dólar e a treasury, a gente tem as duas posições. E em Brasil, como é que está a caixinha? E até se vocês puderem dividir, porque eu lembro em algum papo que eu tive, estava muito claro que vocês tinham lá uma posição, se eu não me engano era bolsa americana, dólar, NTNB, e tinha mais alguma coisa que fechava esse um quarto, um quarto, um quarto. Não sei se era a própria bolsa. É a bolsa americana, o dólar, bolsa brasileira. Eu acho que tinha NTNB. Tinha NTNB, hoje não tem mais. Não tem mais NTNB? Não tem mais. É, então eu queria saber, como é que está então essas caixinhas? Bolsa americana, bolsa brasileira, dólar. E dólar. E o combo americano, né? Que é o dólar com os juros, entra em qual caixinha? É que aí a gente está falando de outro fundo. Ah, tá, entendi. Que é o fundo global. Então hoje teria três caixinhas aí. Porque basicamente a gente olha mais ou menos assim, né? O TOTR Turner vai ser mais ou menos 20% de global, 80% de ativos mais focados no Brasil. Enquanto o Global Location vai ser 80% global e 20% focado. Mas as teses são as mesmas. É só a distribuição e às vezes uma escolheu outra no ativo. Como eu tenho muito mais espaço para global no Global Location, por exemplo, vou colocar o dólar e a Treasury. No Total Return às vezes a gente vai usar mais o dólar. Mas pode ter os dois nos dois fundos. E aí 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 E aí